Galera, após o final do jogo entre Flamengo e Bahia, Everton Ribeiro, ex-jogador do Flamengo, falou um pouco sobre o jogo, falou um pouco também sobre o carinho que a torcida do Flamengo tem por ele. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui tudo o que o Everton Ribeiro falou na entrevista do jogo entre Flamengo 2 e Bahia 1, beleza? Mas antes de tudo, galera, peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo o que vocês acharam do jogo e da entrevista do Everton Ribeiro, fechou? Sem mais enrolação, vamos ver a entrevista do camisa 10 do Bahia. O que você encontrou hoje? É um jogo muito especial pra mim, né? Primeiro jogo no mercado, diante dessa torcida que é maravilhosa, o que sempre me apoiou. Temos um grande jogo, um jogo... tivemos oportunidades, mas quando não faz contra o Flamengo, a gente sabe que até o último minuto eles são decisivos, são perigosos e, felizmente, não conseguimos o resultado que a gente queria, que nos deixava na liderança, mas é um jogo bom E a gente tem que continuar nessa crescente, voltar agora pra casa, treinar, preparar, que já tem um jogo muito difícil domingo e temos que ir em casa vencer e continuar nessa busca aí pelas primeiras colocações. Obrigada, Everton Moreno. Obrigada, Alba. Obrigada, Everton Moreno.